Você é irmã da Raquel? Que Raquel? A Raquel ali, vem cá Raquel Parece com você, ela É irmã dela ou não? Não Tem certeza? Eu tenho duas irmãs, mas ela não é uma delas Não? Mas peraí, fica perto dela Parece, não parece? Hein? Parece ou não? Então tá bom Vai cantar com ela ou não? Não, só ela Tchau Ah não, você fica O que você vai cantar? Eu vou cantar Worry, Kevin Hill da Duffy Vixe Maria, olha o Regis gostou Você gosta dessa música, Regis? Essa música é muito boa, é de uma cantora inglesa Muito bacana Ela tem uma voz meio de Pato Donald Mas é interessante Já tá pichando a moça? Você curte essa moça ou não? Eu gosto Você tá falando que ela tem a voz do Pato? É, mas é afinadinho, é legal É a Duffy Bate o túnel, né? É Brincadeira Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro Amém. 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 E se perd watershedem отдых em. C안� reluctância de se convocar nas propravundas. I wish for better And I didn't want a train to come Now it's deep and parted I'm broken hearted Seems like we never started All those days spent together When I wish for better And I didn't want a train to come You think I'm loving But you don't love me I want to be free Baby, you've heard me You don't love me I want to be free Baby, you've heard me Alanis 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 O que é o nome mesmo? É, meu nome mesmo Por que que eu falo Alanis? Não é Alanis, fica mais Alanis, assim é mais Tá bonita você, Alanis Obrigada Ô Regis, você que achou que essa música é maravilhosa Que você curte essa música Essa música é sensacional Espero que você tenha curtido essa menina cantando essa música Eu curti mais ou menos Ava, Ava, Ava Sabe por que? Sabe por que Alanis? Porque você, inclusive, é uma característica Que você precisa corrigir isso em aula de canto Você tem uma grande tendência a semitonar Sempre no começo das frases Na hora que você Você só sabe falar semitonar? Não, hoje eu quase não falei isso Mas é sempre no começo da frase Aí no meio da frase você encontra o tom E você Tanto que hoje quando você afastou o microfone Você fez a dinâmica perfeita Agora tenta corrigir esse probleminha, tá bom? Simone Minha, tem cantora profissional que não canta metade do que você canta Entendeu? Obrigada A metade Você tem 12 anos 12 anos Você tá pronta Eu compraria um CD teu com todo prazer E deixaria no carro e não tiraria mais Com essa voz Como ela não tem CD Faz favor, compra um do JA Mas o JA eu já tenho, você pensa Eu já tenho, o do JA, o da Mia Já tenho, o dos meus amigos Você pode comprar, inclusive, um DVD Que eu tô lançando Que é como influenciar o mundo e continuar humilde O que? Não, querido, muito obrigada Não, não, eu não quero JA Fala da menina Alanis, você pode até ter desafinado Mas seu time supera qualquer coisa, cara É muito bom Mia Alanis, Alanis, Alanis Eu sou muito sua fã Você é sensacional Você é maravilhosa Você tem uma doçura na voz Você é perfeita Você foi muito bem hoje Muito bem E vai você lá pra... Né? Parabéns, Alanis Parabéns Tchau, vai com Deus Daqui a pouco você volta Tchau, pessoal Logo após os jovens talentos quindos Nós vamos fazer a segunda repescagem das mulheres que brilham Nós vamos dar chance para duas serem classificadas para participarem da grande final E quem vai escolher Será o nosso auditório Essa competência de auditório Veja bem Mulheres que brilham O maior sucesso no Brasil Modesta Farta Um sucesso grandioso Vocês vão ver A partir da semana que vem Começa a semifinal E vamos logo para aquela finalidade Tchau, tchau